Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria o Blocks Games com a mamãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blocks Games e hoje nós estamos aqui para mais um dia de uma rotina normal aqui no Brookhaven, né Sarinha? Isso aí, ai o Sonic passou... Mas gente, esse Brookhaven tá meio estranho gente, tem até o Sonic aqui Sarinha? Oi Sonic, Sonic não pode ir ver de casa E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Ative o sininho 10 notificações para ver o meu vídeo e deixe o like, Blocks Gente, o bairro que a gente mora, todas as casas são padrões, entendeu? É, sempre igual né Sarinha? Ai, o que é aquilo mamãe? Meu Deus, gente, hoje a nossa cidade tá muito estranha, calma aí, deixa eu ver se eu consigo pular aqui, pulei Ai, isso, meu Deus Meu Deus, gente, o que que tá acontecendo Sarinha? Eu não sei mamãe O que tá acontecendo, por isso que eu virei um Among Us Esse Brookhaven tá muito estranho gente Eu também virei um Among Us, só que rosa Mamãe, eu não virei só um Among Us, como eu virei também o Sonic Então vamos pular Sarinha Sonic de Among Us Ai meu Deus, elas estão vindo atrás de mim gente, é a Selene Tem um monte na frente da nossa casa Morri Eu ainda não Mamãe, eu nem lembro como é a nossa casa Tá regenerando os assassinos Os assassinos, gente, a Selene Sarinha, tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não Deixa o like, Sarinha Sério gente, tava contando até 3 de vocês, tem que ter deixado Um, dois e três Deixa o like Olha gente, a Selene Morri Ah, morreu, Sarinha Eu não morri nunca mais, eu tô de Among Us até rosa Como assim, eu não morri nunca mais? Eu não morri mais, desde que eu coloquei a roupa de Among Us rosa Eu tô de Sonic, nem precisa usar Speed, mas eu uso pra ficar mais rápida ainda, olha Pum, pum, pum Olha só gente, como eu fico, porque o Sonic, ele já vem com Speed, entendeu? Ah, é? Aham, aí eu adiciono Speed, olha só Nossa, muito rápido Mamãe, tipo, o Sonic nem precisa de Speed Oi, Sarinha Quê? Oi, Sarinha Oi, vamos fazer uma corrida pra ver se... Não, vamos fazer um desafio, vem aqui Não, vem aqui, pro cemitério, pro cemitério Ah, mamãe Morreu? A Selene tá aqui Brookhaven, Brookhaven, pra Fazenda, pra Fazenda Vem aqui pra Fazenda Tá, o nosso desafio é chegar até o posto de gasolina, lá na frente Tá bom Por essa rua, não pode pegar atalhos 1, 2, 3 e já Ui, meu Deus Eu não sei onde é o posto, gente Meu Deus Cheguei no posto Onde é o posto? É aqui Não, 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 do outro lado, do outro lado Volta Ali, vira, vira aí, vira aí Aí, aí o posto Ah, tá? É, eu não sabia, mamãe Vamos mais fácil Não, então vamos voltar lá e vamos fazer um novo É, sabe? É que o posto é tipo aquele lugar assim, meio esquecido Aqui, por essa rua, por essa rua, vamos Uh, olha, tem uma mogulosa vermelha aqui com a gente Vamos de novo aqui pra Fazenda Uh, um, vamos Tem que ser por essa rua aqui o desafio, tá? Uhum Tem que chegar lá no posto 1, 2, 3 e já Ai meu Deus Estão muito excelentes Cadê o posto? Cadê o posto? Gente, eu sempre me esqueço Gente, a Sarinha sempre perde Vamos voltar agora, por aqui Fala outro mamãe, o posto eu nunca vou acertar Não Tá bom, então tá Então deixa eu falar outro Então não é aeroporto, não é avião Tem que chegar lá no avião, tá? 1, 2, 3 e já No avião, no avião Ai meu Deus, onde é o avião? Onde é o avião? Ah tá ali Olha só mamãe, só pra eu te mostrar Que o Sonic ele não precisa Ele não precisa de speed Cadê o Sonic? Cadê? 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 Olha Aí é só você acessar mais speed que ele fica mais rápido ainda Tá, vamos fazer o desafio mamãe que não deu? Eu vou colocar mais speed ainda Caramba, eu tô muito rápida agora Oi mamãe, aqui eu Oi Vou fazer o desafio mamãe Então vamos lá pra fazenda de novo Vamos Ou pra praia Pra praia mesmo A praia, gente As salinas beberam água toda na praia Gente, elas secaram a praia Meu Deus do céu Que isso Tá bom A gente tem que chegar até onde? Vai, fala pra você então Vamos chegar Na igreja Até a daycare, sabe? Até a creche 1, 2, 3 O creche tá logo ali na frente É por isso, eu quero só ver quem é mais rápido 1, 2, 3 e já Cheguei 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 Não, você falou cheguei antes de ter chegado Não, eu cheguei mesmo Não, eu cheguei primeiro Eu já tinha chegado Cheguei, galerinha, deixa aí nos comentários Quem chegou primeiro? É eu A mamãe ou a Sarinha? Agora eu vou de mamãe mesmo Eu vou de mamãe Blocks Games, galerinha Sério, mamãe? Sim, eu vou de mamãe A próxima eu também vou, de Sarinha Sarinha, eu tô aqui no avião Vamos ver se dá pra entrar no aeroporto Nesse mapa do Brookhaven Vamos ver, mamãe Deixa eu ver aqui se dá pra entrar no aeroporto No aeroporto dá É Não dá, mamãe No avião não dá, né? Mas deixa eu ver se dá pra um bug, se lembra? Ah, vai dar não, Sarinha Acho que não Ai, ai, ai Ai Cuidado, Sarinha A Selene tá indo aí te pegar Não tem Meu Deus, Sarinha Eu tô caída aqui Eu não consigo levantar Oi, mamãe Oi, mamãe Eu sou o Sonic do Paraguai Uh Sarinha, vem cá, vem cá Tô indo, tô indo Você tá me vendo Aqui eu Olha, desafio A gente tem que chegar lá na fazenda, tá bom? Uhum Um, dois, três e já Uhum Uhum Me pegou a cor Eu também Ah Vamos fazer de novo o desafio A gente Ah, não Que isso, gente Vamos fazer de novo o desafio Calma aí Não, peraí, peraí Deixa eu dar reset Peraí, peraí Não, mamãe Você tem que ir só de Among Us Porque eu já fui de Sonic Já tô de Sonic Eu tô de Sonic também Mas eu também tô Então você vai Então vamos nós duas de Sonic Então Eu tô na praia Praia Hum Hum Ai, sabe onde eu tô? Lá onde fica o drone Ui, você não tava na praia? Ai, mas então Eu sou tão rápida Que num segundo Eu tava na praia E num segundo Eu fui parar no drone Eu tô chegando aí, mamãe Tô no drone Gente Que legal A vista daqui de cima do drone Olha, Sarinha Olha, mamãe Ali é onde a gente respalda É, lá no alto, né? Eu sou tão linda Então, Sarinha A gente tem que ir até a nossa casa Tá bom Um, dois, três E já Peraí Ai, meu Deus Já foi? Tá bom, então Ai, meu Deus Sarinha Cheguei, mamãe Chegou Não Cheguei Sarinha Entrei Morri Aham É, e tem gente aí Dentro da nossa casa Tem Gente, tem celulares ali Nossa, um monte, né? Ah Ué, que ritmo Não Não Não, não, não Não Agora eu vou normal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, elas Ai, morri Sarinha Agora eu vou entrar Eu vou entrar Dentro do Eu vou entrar dentro do colégio Tá bom? Dentro do colégio? Tá bom Tô indo aí Dentro do colégio Tô aqui Ai, meu Deus Tem uma aqui olhando pra mim Dentro do colégio Cheguei, mamãe Ela me pegou Dentro do colégio Que? 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 Ah, não Eu caí E caí sem speed ainda Meu Deus Eu tô sem speed E eu só desprestando elas Talinha, eu já sei um desafio pra gente fazer Ah É o seguinte Vamos fazer um desafio Quão longe a gente consegue ir Sem speed Não pode pegar speed Sem speed Tá bom, vamos lá Dá odd Então a gente vai começar Ai, calma aí Vamos ver um lugar bom pra gente cair, né Vamos começar a cair daqui Do meio Vamos pra praça Aqui, aqui Finge pra elas não nos pegarem Tá Ai, que isso? Meu Deus Quase que cai Ai, sai rolando Vou cair aqui, ó Meu Deus Meu Deus Não cai Ai, que isso? Sari, lá dentro é cheio dela Gente Vem, mamãe Vamos de novo lá em cima, né Mas Vamos Aqui em cima Agora não pode Não cai aqui, Sari Olha Elas estão tudo entrando Dentro da delegacia Você viu? Meu Deus Gente Ah Meu Deus Mamãe, estão todas aqui Então vamos tentar sair por trás Aqui, ó Por trás aqui Aqui, pelo parquinho Pelo parquinho Vamos lá, gente Pelo parquinho Pelo parquinho Aí a gente pula aqui Tá Nossa missão Ih, já chegou alguma, Zorna? Ó, Sari Nossa missão é conseguir chegar na fazenda E sem speed, aí Ué, não é? Chegou mais longe? Tá Agora eu coloquei a fazenda, tá? Tá bom Um, dois, três e já Ai, meu Deus Ah, não Ah, eu acho que não vai dar certo Vamos lá, mamãe, vamos lá Cada um em um lugar, tá bom? Eu acho que é Não, a gente tem que ir juntas Ah, caí aqui Tá, Sarinha A gente tem que chegar na fazenda, certo? Certo Então eu vou cair aqui Porque aqui eu acho que é melhor Ih, tá regenerando Agora é nossa chance Sim Vamos lá Eu vou por aqui Vou entrar dentro do hospital Pra disfarçar Meu Deus, menino Sonic Quase que você me mata do coração Tanto isso eu tô indo Eu tô chegando no cemitério já Eu tô do seu lado Olha, agora é nossa chance A gente vai conseguir cumprir o desafio, hein? Nada de ser lendo até agora Eu tô na frente Eu tô na frente Na minha tela Ah, então eu vou cair Pular não adianta Pular agora tá fazendo você ficar mais pra trás ainda Olha, o Sonic tá Tá mais pra trás agora ainda Vamos cumprir nosso desafio E eu ganhei Oi, o menino falou oi Oi, Sonic Oi Olha, eu vou chegar até ali Vou voltar, tá bom? Uhum Vai, mamãe Não, fica aí Não vem, não Não, não Eu tô querendo chegar um pouquinho mais perto Sabe? Sarinha É muito arriscado Não vem, não Deixa eu ir sozinha Tá bom, mamãe Calma aí, eu tô chegando Tô chegando Elas ainda não me viram Tá tranquilo Não me viram ainda Hum, mamãe Tá tranquilo Ai, ai, ai Ela me viu Ela me viu, Sarinha Corre, Sarinha Corre 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 Ah, não Só por causa disso Agora eu vou virar o Sonic Nossa 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 Só por causa disso Eu vou virar o Sonic E vou pra fazenda E vou fazer um outro desafio lá agora, Sarinha Tá bom, então Tô indo Que agora eu quero ver Eu vou fazer a mesma coisa Só que agora eu vou estar de Sonic Ou seja, agora ela não vai conseguir me pegar Cadê? É você Tô na fazenda Tô na fazenda Já sei Tô indo Tô indo Tô indo Tô te seguindo Não sou essa não Eu não sou essa, Sarinha Ah, tá aí Eu vou na fazenda Tá bom Eu vou Eu tô indo, mamãe Tô na fazenda Cuidado Cuidado, Sarinha Você vai morrer São muitas Ai, eu vou sair por cima Eu sabia que você não ia conseguir, Sarinha Sabia, sabia Sarinha, eu tô aqui na fazenda E adivinha Aqui na fazenda não tem nenhuma, Selene Nenhuma, Sarinha Eu sei, né Eu tô aqui muito bem protegida Muito bem Tô indo, mamãe Elas nem conseguem Ué Ah, meu Deus Esse jogo faz a Selene Uma tarde de um metro de distância Gente, eu acho que a Sarinha Não vai conseguir chegar aqui, galerinha O que é que você disse? Ah, você não vai conseguir chegar aqui, Sarinha Vem pelo colégio Por trás do colégio Mamãe Eu caí em cima delas Elas já estão ali camperando Ih, vem por trás do colégio, Sarinha Mamãe, olha só Eu só estava brincando esse tempo todo Agora eu vou te mostrar, tá bom? Tá bom Quero só ver Vem por trás do colégio Por aquele lado Ai Ai, você vai trazer ela pra cá Não, disso, mamãe Que eu cheguei Aê Agora vamos fazer o desafio A gente tem que ir andando devagarinho Quando ela começar a vir atrás da gente A gente tem que correr e tem que sobreviver Quem conseguir sobreviver Vence E qual é a recompensa? Vence Gana Tá bom, já Ó Não, devagarinho Ai, começou, Sarinha Vem atrás Isso é culpa Isso é fácil Isso é fácil Tá muito fácil, né? Vamos ver Se ela ainda tá vindo atrás da gente Uou Ipi, ipi Eu vou atrair mais Ipi, ipi Venham, venham, Selenes Nossa, eu entrei dentro de uma casa aqui Mas não é a nossa Voltei pra fazer Gente Amarei no lugar Quanta, Sarinha Tem muitas Aonde, mamãe? Aí? Aí, onde você... Ué? Não Não, o que é isso? Eu venci Você morreu em uma Também, você nem quis atrair nenhuma Eu tava... Sarinha, eu fui pra um lugar que tinha um monte, milhões delas Na onde? Ali, onde você tava Eu passei por ali, onde você tava Mentira Mas eu consegui sobreviver Porque eu sou demais Ai, mamãe Não, não Eu tô... Sarinha, eu tô mais rápida que a velocidade da luz Não, a luz... A luz, sabe o quê? Eu que tô mais rápida que a velocidade da luz Você não tá Sarinha, eu tô lá no skate lá Tá bom, não tô indo Tô indo Vem, Sarinha Cheguei Tá, então agora o nosso desafio vai ser passar no meio da multidão e sobreviver Tá bom Um, dois, três e já No meio da multidão aqui, ó Nessa rua Uh, passei Uh, passei Aí, então vai até voltando Voltando, voltando Voltando, voltando Não, não, não era eu Não, era outra pessoa Quê? Então eu tava seguindo a pessoa errada Ih, você morreu? Ih, ih Ah, eu tava seguindo a pessoa errada Sarinha, eu tô lá perto daquela casa abandonada, tá bom? Tá bom Ah Não, essa não, essa não, do outro lado Eu chego Eu quero dar uma volta, entendeu? Ah, entendi Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ih, olha gente Começou rápida Mas rápida que a luz Cadê, Sarinha? Você tá demorando muito Você disse que é tão rápida Mas tá demorando mais vida Ah, eu tô vendo você Aé, Sarinha A gente tem que ir daqui até a fazenda Tá bom, um, dois, três e já E tem que passar pela multidão Tem que passar pela multidão Uh, tô arrasando Muito fácil, tá muito fácil Tô indo na sua frente Agora vamos voltar Não, não, não fala Você não falou já Volta, volta O negócio é chegar vivo Não importa quem chega primeiro, entendeu? Tá O negócio é chegar vivo Agora de novo, volta, volta, volta Uh, tem que chegar vivo Uh, tem que chegar vivo Uh, morri Ah, então eu ganhei Uh, uh Mas sim Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, uh, uh Sarinha Blocks Games É pura emoção Uh, uh Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Uh, uh Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Saia doce